Joelhos, mãos, pés, braços e todas as juntas do corpo. Tudo isso dói e muito, viu? Dona Terezinha convive com isso há mais de 30 anos. Ela sofre de artrite reumatoide. Antes de chover, eu já sinto dores. Já sei que vai chover, a temperatura baixou, então é um momento de angústia. Pra mim, porque eu vou sentir dores. E quais são as partes do corpo que mais doem? As articulações. Pé, tornozelo, joelho, braço. Até as atividades mais simples do dia são um sofrimento pra ela. Cuidar da casa, andar, também é motivo de dor. As irregularidades dos pisos, por mínimo que seja, me atrapalham muito. Quanto mais esburacado, como são as calçadas e calçamento, eu evito. A artrite reumatoide começa com dores e inchaços em partes do corpo, como as mãos, por exemplo. Se você estiver sentindo algo parecido, é melhor correr para o médico. A artrite reumatoide é uma doença que afeta as articulações. Ela tem predomínio em afetar pequenas articulações, principalmente de mãos e pés. Cursa com um processo inflamatório, por isso que é uma artrite. E o paciente começa a ter dor articular, seguido de inflamação, que é causada pelo... que causa o edema articular, o inchaço nas articulações. É uma doença que não tem cura, mas o tratamento pode impedir a evolução. O tratamento, quanto mais precoce, a gente fala assim, principalmente nos primeiros 3 a 6 meses, a chance do paciente ir para a deformidade é muito pequena, é quase zero, se foi instituído na época certa. Mas não é um tratamento curativo, é um tratamento que leva ao controle da doença. Mas se foi instituído no tempo certo, com um médico especialista, que é o reumatologista, o paciente pode entrar no processo que a gente chama de remissão, ou seja, a doença desaparecer, às vezes para a vida toda ou por um tempo. É isso que Dona Terezinha faz, ficar sem os remédios, nem pensar. Não posso parar os medicamentos, eu tenho que tê-los permanentemente.